e começa agora o programa Top Rebouças na apresentação Bedu Rosa e Joyce Camargo tudo o que acontece na avenida mais famosa de Sumaré e região Top Rebouças Bom dia! Começa mais um Top Rebouças aqui pela Nova 91FM, nosso encontro marcado todos os sábados a partir das 11 horas. Eu, Edu Rosa, estarei com vocês aqui até o meio-dia, lembrando que você pode nos ouvir, além da sintonia 91.1FM aqui em Sumaré, também pelo aplicativo da Rádio Nova FM. É só entrar lá na Play Store do seu celular e baixar o aplicativo. Procura lá, Nova 91FM, você vai achar o aplicativo, baixar e já estará conectado conosco. Estamos ao vivo também pelo Facebook. Acessa lá, no Facebook Nova 91FM e estará conectado conosco também. Começando o nosso programa, hoje, infelizmente, não teremos a presença da Joyce Camargo aqui com a gente. Quem está acompanhando na rede social sabe que o filho dela passou por um acidente de moto, né? Mas em respeito à nossa audiência, estamos notificando aqui, tá? Então a Joyce não estará conosco. Ele sofreu um acidente, o acidente foi grave, mas ela manda notícias boas que ele está se recuperando bem, tá? Ela está no hospital. Para quem não segue a Joyce, pode seguir lá, Joyce Camargo Oficial, no Instagram e lá ela está dando notícias, tá? Então, por isso, a Joyce não está presente com a gente aqui hoje. Mas vamos seguir. Joyce, estamos rezando pelo Iago, o seu filho, tá legal? Vamos lá, paixão por empreender. Esse é o assunto de hoje aqui no nosso programa e estamos com a presença do Johnny Marques e o Alice Pinheiro com a gente aqui. Bom dia, gente. Bom dia, gente, tudo bem? Bom dia, pessoal, prazer estar aqui, prazer, Edu. É isso aí, eu já começo levando um tombo ao vivo aqui no programa, né? É bom que dá história pra gente contar aí. Bom, o Johnny tá com a gente aqui hoje, né? E você é um empresário, assim como o Alice também, e a gente tá falando hoje sobre a paixão por empreender. Primeiro, vamos conhecer um pouquinho mais do Johnny. Você empreende sempre, trabalhou como CLT, conta um pouquinho pra gente como começou essa paixão sua por empreender e fala um pouquinho sobre o seu empreendimento. Maravilha. Bom, me chamo Johnny, tenho 34 anos, sou morador na cidade de Hortolândia. Trabalhei já também bastante tempo como CLT, né? Na trajetória aí. E agora hoje, atualmente, tô empreendendo no ramo de marcenaria, né? Mas já tô no mercado aí já há mais de 10 anos trabalhando. Hoje trabalho por conta, né? Tem marcenaria, tudo certinho. É, tem os clientes já, graças a Deus. Fala só um pouquinho mais perto do microfone pra gente escutar você melhor. Isso. Tá, beleza. E aí, hoje atualmente tô com a marcenaria, tudo certinho. Trabalho, tenho a clientela já hoje. Consigo executar projetos tanto de arquiteto como pra o cliente normal que a gente tem as ideias. Fala de olhar, eu não tenho hoje uma ideia formada. A pessoa chega com um projeto, né? Com um projeto na cabeça, vamos dizer assim, e você desenvolve esse projeto junto com a pessoa pra fazer todo o planejamento na parte de imóveis. Certo, exatamente. Chega aqui, vamos, vou fazer pra você, Edu, tô na sua casa, tá? O Claudione, eu tenho essa ideia, eu quero fazer um gabinete de cozinha, um guarda-roupa. Eu tenho isso em mente, né? Chegaram e falam, Edu, isso aqui não funciona, mas ó, dessa maneira aqui eu faço um esboço, certo? Que legal. Né? Te dou a ideia, se você abraçar a ideia que eu te dei, a gente tira isso, eu dou, do papel. Do rascunho e faz o projeto, né? Hoje eu tenho um projetista que faz o projeto de acordo com a sua casa. Então, hoje eu consigo te mostrar como que vai ficar antes de ficar pronto, certo? Entendi. A gente tem essa disponibilidade. Então, além de fazer o móvel, você dá essa assessoria, né? Ou seja, você faz, né, o projeto do cliente, mas de acordo com o que você tem de feeling, de experiência, pra que fique funcional para o cliente. Ó, agora essa semana mesmo, eu tenho uma cliente lá do mesmo condomínio que eu moro. Tá. Ela me veio com um projeto, falou, Claudione, tem como você fazer um orçamento? Eu falei, tem. Fiz pra ela, levantei o orçamento, passei pra ela. E aí, eu dei a ideia pra ela, dela fazer a porta de correr no armário, pela disposição e pra ela aproveitar melhor o espaço interno dela. Ela, mas a arquiteta disse pra mim que eu, porta de giro seria melhor. Entendi. Eu falei, ó, depende do ponto de vista, né? Como é apartamento e você tem um quarto, a disposição sua na abertura de porta, o aproveitamento não vai ser esse. Olha só, que legal. Então, a cliente veio com uma ideia da arquiteta, trouxe até você e você, com a sua experiência, falou, ó, isso não vai ficar legal, mas isso pode ser que fique melhor. O porquê? Porque, tipo assim, o arquiteto, ele tem todo o estudo, ele estudou praquilo, só que no funcional, a gente que tá na linha de frente, eu faço isso todo dia. Sim, claro. Eu sei, eu escuto os clientes falando, a gente faz manutenção depois. Então, como é pra apartamento e a disposição interna dos quartos, às vezes não é tanto igual de uma residência, de uma casa. Entendi. Então, o aconselhável, o que é uma porta de correr, porque se você tiver um espaço de 40 centímetros, hoje, entre a cama e um guarda-roupa, se você tiver uma porta de correr, você tem esses 40 centímetros livre. Entendi. Se você tiver uma porta de giro, você não vai enxergar tudo, porque o pedaço que abrir ali, ela vai cobrindo. Exatamente. Olha só que legal. E às vezes a pessoa tem uma ideia na cabeça, pensa no visual, não pensa no funcional e de repente se faz da maneira que a pessoa tá pensando, ela vai frustrar depois e pode até sobrar pra você. Exato. Ou seja, o cara fez um negócio aqui pra mim, na hora que eu vou abrir a porta não tenho espaço. Eu tenho que explicar pra ela, vai acontecer assim, só que futuramente pode acontecer isso. Tá. Você quer que eu faça dessa maneira? Ah, de onde eu prefiro? Tudo bem. Eu já explico antes de acontecer o problema. Entendi. Acontece, viu? Então, eu já deixo o cliente certo. Se porventura ela quiser da mesma maneira que foi ali ou do que ela imaginou, eu faço, porque quem tá contratando meu serviço é a pessoa. Vou fazer o que ela quer. A pessoa dou a orientação que isso, um futuro, pode ser que seja um problema pra ela. Entendi. Assim mesmo até com as outras coisas, em questão de puxador, gaveta, ou se for porta, a gente estrui tudo certinho. Tá. Só que primeiro procura entender o que? A necessidade do cliente. Sim. Pra que que ele vai querer, se for caso, se for salão, uma barbearia. A gente tem que sempre entender o primeiro princípio, o que que o cliente precisa. Entendi. Pra depois a gente pensar na ideia e passar pra ele o que que vai ser melhor pra ele. Legal. E qual a região que você atua? Você atua região de Sumaré, Hortolândia? Hoje, Campinas, Hortolândia, Sumaré. É, recentemente, agora mês passado, eu fiz uma obra em Amparo. Legal. Em Amparo. Através de indicação, né? Entendi. Graças a Deus a gente faz um trabalho muito bom. Não é porque sou eu que faço, tem bastante profissional cabalitado aí, qualificado pro trabalho. Mas o meu trabalho é diferenciado. Falo assim porque é um trabalho de fato de qualidade. Legal. Então, Johnny Marques falando pra gente aqui do ramo da marcenaria, né? Isso. E atuando aí em toda a região. Agora vamos falar um pouquinho, conhecer melhor o Alice Pinheiro. Ele que é de um ramo totalmente diferente, né? Do ramo da farmácia. Mas eu sei que tem muita coisa por trás aí. Explica pra gente aí, desde quando você empreende, da onde saiu, por que você escolheu esse segmento, fala pra gente, Wallace, como que é a sua paixão por empreender? Oh, legal, Edu. Então, Edu, meu nome é Wallace Pinheiro. Sou paranaense. Sou ali marido da Estela. Pai de três filhos, da Manu, do Vitor e do Cairo, né? Morador ali de Hortolândia. Sou sócio proprietário de um grupo de empresa, onde é composto por quatro negócios, quatro braços, da qual três eu tenho vínculo societário, né? E aí a gente trabalha. Na verdade, eu tô envolvido com o mercado farmacêutico desde os 14 anos de idade. Então, é uma profissão que eu me inseri, né? Muito novo, muito jovem, né? Peguei paixão por isso, me formei em farmácia, né? Técnico em farmácia. E aí foi surgindo oportunidades, né? Pra gente aí. E aí, numa dessas oportunidades, eu já tava meio capacitado pra trabalhar com o mercado digital, que seria vendas pela internet. Tá. E aí nasceu um negócio pela internet, né? Que aí nasceu o e-commerce, né? Aí do e-commerce foi surgindo outros negócios, que aí posteriormente veio a empresa de embalagens, né? Que é uma fábrica de embalagens que também hoje é um dos braços do grupo, né? E surgiu também da necessidade de embalagem na nossa região. Então, percebemos, né? A gente notamos que era uma deficiência aqui da região, onde a gente acabou optando em montar, em trazer essa solução pra cá, não só pra nos atender, mas também pra atender o pessoal que tinha já uma demanda até que interessante. Tá, então vamos entender. Do ramo da farmácia, você fundou uma outra empresa, que é o e-commerce, e atende quem tem a necessidade de embalagens. Isso. Seja qual for o tipo, vocês desenvolvem, como é que funciona? Isso. Aí a parte da embalagem, né? Que é a EPEL Embalagens, que fica ali na Avenida Santana, ali perto do Burger King, né? Em Hortolândia. Em Hortolândia, né? Ela atende qualquer pessoa que use embalagem. Então, o pessoal que trabalha com vendas online, o pessoal que tem uma transportadora, uma logística, o pessoal que é fretista, que usa caixa pra mudança, fita adesiva, etiqueta pra impressora térmica, é plástico bolha, né? Então, essa solução a gente tem. E também a gente tem aí o outro braço, que é a farmácia de manipulação, né? Então, além da drogaria, que vende medicamentos normais, industrializados, né? A gente também tem a manipulação, que é a Farmagalbe, que fica ali no Vila Real também, né? A Drogaria Menor Preço, que também é um braço do grupo, de empresa, o grupo F Barbosa, né? E esse grupo é composto por três sócios, né? Que é eu, o Francisco e a Lívia, né? Então, são três envolvidos também com o mercado farmacêutico, tá? Então, fora um pouquinho ali da linha do farmacêutico, a gente tem só a embalagem. Mas ela retroalimenta ali o nosso ecossistema, que normalmente a gente usa muita embalagem por conta do nosso e-commerce, né? Então, meio que retroalimenta ali e a gente tem paixão por empreender e é isso, Edu. Olha que legal! E que paixão, hein? Não bastasse uma empresa, ele tem três. Então, o Alice Pinheiro, né? Falando pra gente aqui sobre a paixão de empreender. E, Johnny, você falou que já trabalhou CLT, né? Já. A gente trabalhou um tempo CLT, mas da onde saiu isso, cara? Ai, agora eu vou empreender, né? Fala pra gente, você já tinha essa vontade? Foi por uma necessidade? Por onde saiu, né? Tenho certeza que hoje você tem paixão pelo que faz, né? Principalmente por empreender, mas da onde saiu isso, cara? Foi pela necessidade ou foi pela vontade mesmo de esbravar caminhos novos, de fazer uma nova história? Sim, então. Trabalhei muito tempo, comecei cedo no ramo de marcenaria, né? Quando você era CLT, também era nesse ramo? No ramo da marcenaria? Era no ramo... Eu comecei na marcenaria trabalhar mesmo, eu tinha em torno de uns 15 anos, mais ou menos. Comecei como ajudante. A princípio era pelo dinheiro, né? Tá. De trabalhar certinho. Só que daí, conforme foi passando, eu peguei o gosto pelo trabalho. Legal. Porque cada dia você faz um serviço diferente. Foi desenvolvendo... Foi desenvolvendo, e você pega todo o macete, como que funciona, você aprende a ler um projeto. Então, pra mim, era novo. Tá. Aí você imagina, pô, um menino de 14, 15 anos aí, aí você, poxa, você montando naquele tempo, era algo extremamente caro. Sim. Hoje não tem... Assim, hoje, qualquer pessoa hoje tem a condição de fazer um morro planejado. Tá. Você tem um parcelado legal. Antigamente não tinha. Antigamente não tinha. Fazia um planejado quem tinha dinheiro. Isso era fato. E aí eu fui aprendendo. Fui aprendendo, aprendendo, e fui como ajudante. E aí fui conhecendo. Comecei na montagem. Tá. Em loja. Dessa montagem, o rapaz que eu trabalhava montou uma marcenaria. Aí você foi trabalhar com ele? Ele já trabalhava com ele na montagem. Ele abrandiu pra marcenaria. Tá. Por quê? As peças, os negócios vinha tudo de fora, do sul. O que ele fez? Falei, poxa... Ele viu aí uma oportunidade. Ele viu a oportunidade e a necessidade de atender a loja que ele já trabalhava. Tá. Então ele abriu uma segunda... Uma segunda fonte pra essa loja. Aí a gente começou a parar de pedir produtos pra fábrica e começou a fabricar o próprio produto. Porque, querendo ou não, vamos colocar aí. Se o rapaz que mediu a obra lá, o projetista, o vendedor que vai medir a obra, ele zerou, quem resolve é o montador. Entendi. Você que tem que dar o jeito ali... Cheguei pra poder montar. Ah, deu problema, ficou maior. Tem que reduzir. A gente refazia o armário, bem dizer, na casa do cliente. Caramba. Então daí apareceu. Então você aprendia todos os pontos disso daí, entendeu? Aí fui aprendendo. Aí parti pra marcenaria. Gostei de trabalhar na marcenaria. Aí o pessoal que ia entrando novo, do meu aprendizado, eu tava ensinando pra quem entrava. Eu entrava ajudantes novos, eu ensinava eles a operar a máquina. Tá. Demorei mais tempo pra poder aprender a trabalhar na serra. Porque tinha um rapaz específico que cortava na serra. Entendi. Que é mais perigoso, né? Na serra. Ah, mas conforme o tempo, você vai aprendendo. Aí fui aprendendo, aprendendo. Trabalhei bastante. E continuei trabalhando. Saí um tempo do ramo de marcenaria. Deu um enjoado. Falei, ah... Ah, vou pra outra área. Fui em outra área. Trabalhei um tempo na localiza. Seminópolis. Trabalhei uns três anos lá, mais ou menos. Depois eu saí de lá, cara. Voltei na marcenaria de novo. E assim como entrei em outros trabalhos também. Trabalhei no ramo de segurança. Mas nenhum me cativou como uma marcenaria, entendeu? Voltei de novo na marcenaria. Tá. Eu trabalhei mais um tempo como CRT. E achei a oportunidade. Como você falou? Eu falei, esse é o meu momento. Eu vou desbravar pra mim agora. E aí surgiu a oportunidade de abrir seu próprio negócio. Aí surgiu a oportunidade. De como? Com clientes. Aí você pega um clientinho aqui, outro ali, um aqui, outro aqui. Eu tava prestando um serviço pra uma marcenaria ali no Jardim do Trevo, em Campinas. Tá. De lá eu peguei um. Toda hora que eu vi, eu já tava com os clientes. E eu não tava conseguindo mais prestar o serviço pro pessoal de lá. Cheguei, amiga minha também. Falei, ó. Chegou o momento que eu vou ter que... Não sei se eu tô certo ou não, mas... Vou seguir minha caminhada. Entendi. E tô aqui até hoje. Graças a Deus, tá dando certo. Olha que legal. Então, né? O Johnny falando pra gente que de uma oportunidade, né? Ele abriu o próprio negócio. Um negócio que ele é apaixonado por fazer, por trabalhar, né? E faz muito bem. Já falou aqui pra gente que além de fazer o móvel, ele também presta essa assessoria pra que o seu móvel, né? Saia do jeito que você quer, que você sonha e que seja funcional. Que é importante, né? Hoje estamos falando no nosso programa sobre a paixão por empreender. Com a presença de Johnny Marques e o Alice Pinheiro, né? A gente vai pra um breve intervalo agora, mas daqui a pouquinho a gente volta. Os dois vão falar sobre os desafios, porque não é tudo mil maravilhas não, né? Não, Jesus. Tem os desafios, tem as dificuldades. Então, não saia daí que a gente volta já já. Você está acompanhando o programa Top Rebouças. Voltemos. Top Rebouças. Voltemos já. Imagine uma lavanderia onde você não enfrenta filas. Sem atendimento humano, sem complicação e por apenas 15 reais. Na Ozi Lavanderia. O processo é simples. Coloque suas roupas na máquina e relaxe. Produtos de qualidade, como Omo e Comfort, estão inclusos. Aproveite o ambiente com ar-condicionado e Wi-Fi gratuito. E não esqueça das selfies nos cantinhos perfeitos, enquanto espera. Venha nos visitar das 7 às 22 horas, na Avenida Rebouças. Número 2108, Centro de Sumaré. Ozi Lavanderia. A melhor de Sumaré. GM Granitos Mineiro. Trabalhamos com pias, lavatórios, peitorio em porcelanatos e granitos. Venha fazer orçamentos sem compromisso. Avenida Pedro de Oliveira, número 111, bairro Lopes Iglesias. Nova Odessa. Telefone WhatsApp. 19 989 71 9207. Serviço com agilidade em toda a região de Nova Odessa e Sumaré. GM Granitos Mineiro. Nova 91 FM. Nova 91 FM. Aproveite as ofertas deste final de semana. Açúcar refinado, união, pacote um quilo, três e sessenta e nove. Café tradicional ou extra forte, três corações, almofado a vácuo, quinhentos gramas, dezessete e noventa e nove. Carne bovina, contra filé, exceto maturata ou montana steakhouse, peça a vácuo, trinta e três e noventa o quilo. Acesse ofertas.tendatacado.com.br e veja mais ofertas para a sua região. Paulo Zarzuki, estética personalizada, desde 2005, restaurando a autoestima. Criadora do Lipo 3D, ozonizada com mais de 15 mil atendimentos. Referência em harmonização corporal através da criomodelagem e especialista em pós-operatório. Além de serviços para realçar a beleza feminina, como limpeza de pele, manicure e massagens no geral. É dezenove, nove, nove, quatro, zero, dois, meia, dois, quatro, nove. Nova Veneza, em Sumarão. Plim Print. Imaginou? Plim Print. Tá feito. Copos personalizados, squeezes, garrafas térmicas, chaveiros e brindes no geral. Conheça Plim Print Soluções Gráficas. Atendimento pelo WhatsApp. Dezenove, vinte e dois, dezessete, sessenta, dezoito. Dezenove, vinte e dois, dezessete, sessenta, dezoito. Plim Print. Imaginou? Plim Print. Tá feito. Nova FM. De doze a vinte e quatro de agosto, Semana da Utilidade Lojas Veste 10. Vem até a nossa loja e aproveite para conferir as inúmeras novidades que acabaram de chegar. Muitos utensílios e utilidades para você renovar a sua casa. E o melhor, nas compras acima de cento e cinquenta reais em nosso setor de utilidades, você estará concorrendo no dia vinte e quatro de agosto a um kit de garrapinhas. Não fique de fora, vem até a nossa loja e aproveite para conferir as novidades em todos os setores. É a Veste 10, inovando sempre para você ter a sua casa sempre renovada. Semana de Utilidades Veste 10. Veste 10 Sumaré, na Praça da República, trezentos e trinta, no centro. Lojas Veste 10, qualidade a dez, mania de vender barato. Você está acompanhando o programa Top Rebouças. Estamos de volta aqui no programa Top Rebouças pela rádio Nova 91FM aqui de Sumaré. Hoje com a presença do Johnny Marques e do Wallace Pinheiro, falando com a gente aqui sobre a paixão por empreender. Mas agora quero convidá-los a acessar o toprebouças.com.br. É o nosso portal de notícias. Lá você fica informado, além de todas as notícias aqui da nossa região, principalmente da cidade de Sumaré, mas também do mundo todo. Lá também está que o Lula inaugurou essa semana, mais precisamente na sexta-feira, a nova fábrica de medicamentos para diabetes e obesidade em Hortolândia. O presidente veio até Hortolândia e fez essa inauguração, que é mais um empreendimento da EMS aqui de Hortolândia. Então, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou na manhã de sexta-feira, dia 23, em Hortolândia, como eu disse, da inauguração dessa fábrica, que é um novo empreendimento da EMS. Essa unidade é a primeira desse tipo no país e será voltada à produção de tratamentos para diabetes e obesidade. De acordo com informações do governo federal, a fábrica terá tecnologia para produzir e comercializar no Brasil e no exterior. Olha só que legal, né? Então, o Lula esteve visitando a cidade de Hortolândia e você pode ver essa notícia na íntegra, lá no portal Top Rebouças, tá? Então, acesse lá, toprebouças.com.br. E voltando aqui, né? Com o Wallace e com o Johnny, queria perguntar para o Wallace. Fala para mim, Mil Maravilhas empreendeu ou tem dificuldade? Tem dificuldade, tem muitas dificuldades. Ainda mais com três empresas, né? Então, é triplicado aí as dificuldades. Eu acho que das três empresas ali, o que mais se destaca em questão de dificuldade ali é de encontrar pessoas, né? É de encontrar pessoas recapacitadas, de encontrar pessoas engajadas com o projeto ou com o negócio ou com o trabalho. Então, essa eu acho que seria a maior dificuldade. Tem outras dificuldades, como tributário, entre outras, né? Mas o que se destaca mais é de você encontrar pessoas. Hoje, na região, a gente tem essa deficiência um pouco. A mão de obra está difícil de se encontrar, principalmente aqui na nossa região. Principalmente, né? Para a drogaria, eu acredito que isso seja um pouco mais acentuado, né? Porque a drogaria exige uma mão de obra, um nível técnico mais elevado, né? A pessoa tem que entender, tem uma vivência maior ali de farmácia, né? De drogaria, para poder orientar o cliente, né? Cliente barra paciente que chega na drogaria querendo uma medicação, uma orientação frente a uma receita médica, né? O alívio manipulado também precisa ter esse suporte de como tomar. E como, assim, a predominância do público farmacêutico é a terceira idade, é o idoso, é o idoso que vai ali para a farmácia para buscar, comprar um remédio ali, ela busca esse suporte, né? Então, é imprescindível que esses profissionais tenham um nível técnico alinhado, ajustado, para poder prestar esse suporte à população. Entendi. Qual o horário certo que ele vai ter que tomar, se ele pode tomar isso aqui junto com o alimento ou não. Olha só. Então, precisa, então isso é uma, hoje é um obstáculo que a gente tem em outra pessoa, né? Isso é o que mais saca no grupo, mas eu estou falando com mais ênfase, com a questão farmacêutica que exige, como lida com saúde, é diferente de você vender um parafuso. Exatamente. Exatamente. O médico passou de 10 miligramas e você vende de 20, já tem um impacto bem diferente, né? Com certeza. O medicamento de um veneno é só a miligrama, é só a dosagem. Olha só que informação interessante, né? Então, realmente é um ramo aí que exige muita responsabilidade, assim como qualquer outro, né? Mas, principalmente na área da farmácia, você tem que ter aí uma certa cautela, né? Porque você está mexendo com a vida das pessoas, né? Quero mandar um abraço para todas as pessoas que estão junto com a gente aqui na nossa live no Facebook, tá? Estamos com 76 pessoas nos acompanhando ao vivo aqui. Quero mandar um abraço aqui para a Estela Cristine, que está nos acompanhando. A sua esposa, olha só que legal. Ela falou que o microfone está abaixo, vamos nos atentar aí para a gente falar bem pertinho, tá? O Edson Mesas está com a gente, a Aparecida Santos, que não por acaso é minha mãe, está acompanhando também e mandando um bom dia aqui. Também o Denner, Denner Araújo, está nos acompanhando aqui e mais 77 pessoas ao vivo com a gente aqui. Hoje nós falamos sobre a paixão por empreender, com o Johnny Marques e o Alice Pinheiro junto com a gente aqui. Fala para a gente, Johnny, foi sempre mil maravilhas desde quando você começou, deu tudo certo, não teve nenhuma dificuldade, não teve nenhum problema? Não tem como, né? Não tem como, mas assim, a gente vai pensando todo dia, né, cara? Todo dia. Porque hoje você fazer, você empreender, não é fácil, né? Se acordar de manhã, você fala, vou entrar às 7 horas da manhã e você vai sair às 5 horas da tarde e depois o resto da manhã vê. Não, não é assim que funciona. Hoje em dia, se você honrar com esse compromisso, você tem que fazer uma entrega daqui tanto tempo, vai ter um dia que eu não consigo chegar em casa às 6 horas da tarde. Sim, claro. É 9, 8 horas, já cheguei até meia-noite, para poder honrar compromisso, entregar no prazo para o cliente, tudo certinho, final de semana, feriado. Tem aquela história de pessoas que falam assim, eu vou começar a empreender para eu trabalhar menos. E é totalmente ao contrário, né, Johnny? Hoje, de verdade, se a pessoa não estiver preparado para poder entender isso, que a partir do momento que você fala, hoje eu trabalho para mim, você vai trabalhar mais do que quando você era funcionário. Sim, claro. Lógico, vai ter um dia ou outro que você está todo em dia, está tudo certinho com os clientes, você não tem ninguém pendente, você consegue ir embora mais cedo para casa, tranquilo. Mas assim como a maioria das vezes você não consegue, você tem que trabalhar até mais tarde para poder fazer, no caso, na marcenaria no meu ramo, eu tenho que trabalhar até mais tarde, se porventura não tiver que fazer a entrega. E às vezes tem aquele problema que você prometeu uma entrega para o seu cliente e você depende de fornecedores, você depende de terceiro e acaba influenciando o seu prazo. Então, às vezes, né, se o terceiro dá uma atrasada com você, você tem que compensar isso, né? Tem que compensar e trabalhar até mais. Trabalhar em mais horários. Se a porventura acontecer de atrasar, a gente sempre deixa o cliente informado, você tem que dar uma resposta para ele, né? Sim, claro, manter sempre informado, é importante. Ó, o cobrinho de estar aí na segunda não vai dar para eu tecer o ISO, que nem um tempo atrás desse ali, a nossa... Desculpa. A nossa máquina deu problema na coladeira de borda, que faz o acabamento de fitamento. Tá. Deu pau. Poxa, a gente estava com a obra para poder entregar. Tivemos que entrar em contato com o cliente, avisou que ia atrasar uma semana. Explicar toda a situação. Foi um problema de maquinário, tudo, compramos outro. Entendi. Então, é um investimento aí, né, que não estava previsto, né, e você teve que fazer de última hora. Por quê? Para poder conseguir atender o cliente bem. Aí, a hora que chegou lá e tal, ninguém gosta, mas você tem que se posicionar e passar para o cliente. Só que a hora que chega lá o móvel, você entregou certinho, ó, vou demorar uma semana a mais do nosso combinado, se está no prazo não tem problema, você não precisa informar o cliente. Mas se vai sair do seu prazo, que hoje é primordial você ter a palavra do prazo, certinho vou te entregar, e você ter a qualidade do serviço também. Tudo isso voga bastante. E é que hoje tem vários parceiros assim, não sei o que falar, mas tem bastante gente aí para o mercado que às vezes não tem esse cumprimento de prazo e nem qualidade. Tá, legal. E Wallace, se você tivesse que dar uma dica para quem hoje está pensando, tem um sonho de empreender, o que você falaria baseado na sua experiência vivida até hoje, né? A pessoa tem um sonho, quer empreender, independente de qual área. O que o Wallace falaria para essa pessoa? Olha, eu falaria o seguinte, conhecimento hoje é a chave, é o que você precisa de munição para você iniciar qualquer negócio, independente do nível de técnica que o negócio vai exigir de você. Você tem que ter o conhecimento, lógico que a gente tem que ter a questão do financeiro também, mas hoje você tem que conhecer pelo menos o mercado, como que ele funciona, qual que é a dinâmica, você tem que saber como é que está a tendência, enfim, se resume é isso, é conhecimento, né, antes de você iniciar qualquer projeto, qualquer negócio, qualquer ideia que você for executar, adquira um nível de conhecimento onde você vai conseguir entrar ou desenvolver ou atuar em algum nicho, atividade ou ideia com maestria. Esse é o diferencial que hoje o que mais tem são pessoas que se aventuram, são pessoas que têm essa ilusão de empreender, de ser empresário, né, a sua empresária, a pessoa às vezes tem um negocinho ali, a sua empresária, mas às vezes não sabe dos percalços que pode enfrentar, dos obstáculos, das objeções, né, que pode enfrentar. Então o pessoal tem um conhecimento mínimo tributário ali do mercado que ele está atuando, um conhecimento mínimo de tendência, gráfico, como é que funciona, público, persona, então o meu conselho vai em cima, eu bato em cima do conhecimento, então é você ter esse suporte inicial, preparar antes de você iniciar no mercado, por mais simples que ele seja, pode ser uma coisa mais simples, mas lá que você fala, poxa, mas isso aqui não precisa ter nenhum tipo de técnica ou conhecimento, eu ainda bato na tecla e falo conhecimento, hoje é a chave pra você entrar e atuar ou executar qualquer ideia. Então, né, o Wallace deixa uma dica pra gente aqui, você que tem o sonho de empreender, né, quer começar o próprio negócio, vai atrás do conhecimento. E Johnny, você tem uma certa paixão pela marcenaria, né, mas a gente, eu já ouvi dizer várias vezes que você não pode ir somente pelo sentimento, porque às vezes você gosta de uma coisa, mas não é isso que vai trazer o retorno financeiro, né, o que você falaria? Tem que ter essa dosagem entre o sentimento, entre a paixão e entre a razão também? Porque assim, ouviu uma história essa semana que a Kodak faliu porque eles eram apaixonados por câmera fotográfica, mas foi evoluindo, hoje o pessoal tira foto no celular, talvez se a Kodak mudasse o ramo, né, sei lá, produzisse celular, ela tava no mercado até hoje, mas por ser apaixonada por câmera fotográfica, acabou, faliu, né? Então, você acha que tem que ter essa dosagem entre o sentimento e a razão? Como que você lidou com isso? Tem, tem que ter muita ainda, né, tem que ter muita, porque entre o sentimento e a razão, você tem que fazer essa dosagem da maneira correta, porque, cara, hoje a gente trabalha, que nem no meu caso, é no móvel, né, eu sou apaixonado pelo móvel, eu faço, tenho o prazer de entregar, a gente fica, não sei te explicar, mas quando você entrega o móvel na casa do cliente, deu tudo certo ali, tranquilo, a gente fica feliz demais, eu realizei o sonho de alguém, né, pra mim, que nem a gente fala entre os marceneiros amigos que a gente tem parceiro, pra mim, é só mais um móvel que eu montei, pra quem tá recebendo o produto, aquilo é um sonho, é um sonho, exatamente, é um sonho, então, cara, tem coisas que a gente consegue fazer pro cliente, pra poder ajudar ele a realizar esse sonho, só que tem momentos que eu não consigo, às vezes o cara tem ali, tem a vontade, tem um sonho de fazer, só que, às vezes, ele não tá dentro, naquele momento, pra ele poder fazer, entendeu? Às vezes a gente faz, articula situações pra poder ajudar, só que eu não posso também ser tão emotivo e correr o risco também de eu me prejudicar com isso. Sim, exatamente. Então, é onde é que você entra com a razão, só que a gente faz de tudo pra poder conseguir ajudar o cliente também a fechar o sonho dele, o móvel dele. Entendi, entendi. Então, você tem que trabalhar sempre com o pé firme, tem que ir pra cima e, ao mesmo tempo, você tem que estar na base, porque senão dá problema. Exatamente. É isso aí, então é a paixão por empreender, mas moderada aí com a razão. É a dica aí de Johnny Marques, que está com a gente aqui hoje, né? E também o Alias Pinheiro, que é do ramo da farmácia, falando sobre a paixão de empreender. Mas agora eu quero deixar uma dica pra você que está nos acompanhando aí. Que complicado é lavar roupas em casa, né? Você enche os varais de roupa, às vezes fica o dia inteiro lavando roupa, mas eu venho aqui pra deixar uma dica pra vocês. Venho pra falar sobre a Ozi Lavanderia. A Ozi Lavanderia é uma apoiadora aqui do programa Top Rebouças e está localizada ali na Avenida Rebouças, no número 2108. Lá na Ozi, todo atendimento dispensa atendimento humano. Você chega lá, paga com facilidade e o ciclo de lavagem e secagem não dura mais do que 60 minutos. Olha só que legal, você vai gastar apenas uma hora, vai lavar e secar as suas roupas. E por um preço, gente, diferenciado. R$ 15,00, é isso mesmo. R$ 15,00 você lava ou seca as suas roupas lá na Ozi Lavanderia. E tem promoção, se você for até a Ozi, das 7 até as 10 da manhã, você vai pagar R$ 12,99. Gente, mais barato que isso não existe. Então, vá até a Ozi Lavanderia, conheça o espaço que é maravilhoso e conta ainda com Wi-Fi gratuito. Você pode lavar e secar as suas roupas e ainda trabalhar no local. Que legal, né? Então, visite a Ozi Lavanderia, que fica ali na Avenida Rebouças, no número 2108. Bom, agora a gente vai para um breve intervalo e já já a gente volta para o bloco final do nosso programa. Quando o papo é bom, a hora passa muito rápido, né? Às vezes a gente acha que uma hora é muito, né? Mas quando o papo é bacana, é legal, passa muito rápido. A gente volta já já com mais Johnny Marques e o Alas Pinheiro aqui no nosso programa. Você está acompanhando o programa Top Rebouças. Voltemos já! Imagine uma lavanderia onde você não enfrenta filas. Sem atendimento humano, sem complicação e por apenas 15 reais. Na Ozi Lavanderia. O processo é simples. Coloque suas roupas na máquina e relaxe. Produtos de qualidade como o Homem e Comfort estão inclusos. Aproveite o ambiente com ar-condicionado e Wi-Fi gratuito. E não esqueça das selfies nos cantinhos perfeitos enquanto espera. Venha nos visitar das 7 às 22 horas na Avenida Rebouças, número 2108, centro de Sumaré. Ozi Lavanderia. A melhor de Sumaré. GM Granitos Mineiro. Trabalhamos com pias, lavatórios, peitorio em porcelanatos e granitos. Venha fazer orçamento sem compromisso. Avenida Pedro de Oliveira, número 111, bairro Lopes Iglesias. Nova Odessa. Telefone WhatsApp. Dezenove, nove, oitenta e nove, setenta e um, noventa e dois, zero, sete. Serviço com agilidade em toda a região de Nova Odessa e Sumaré. GM Granitos Mineiro. Nova, noventa e um FM. Tá, 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 na sua vida, tá no tenda. Tá, 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 na sua vida, tá no tenda. Aproveite as ofertas deste final de semana. Açúcar refinado, união, pacote um quilo, três e sessenta e nove. Capé tradicional ou extra forte, três corações, almofado a vácuo, quinhentos gramas, dezessete e noventa e nove. Carne bovina, contra filé, exceto maturata ou montana steakhouse, peça a vácuo, trinta e três e noventa o quilo. Acesse ofertas.tendatacado.com.br e veja mais ofertas para a sua região. Paulo Zarzuki, estética personalizada, desde 2005, restaurando autoestima. Criadora do Lipo 3D, ozonizada, com mais de quinze mil atendimentos. Referência em harmonização corporal, através da criomodelagem e especialista em pós-operatório. Além de serviços para realçar a beleza feminina, como limpeza de pele, manicure e massagens no geral. P19, 9, 9402, 6249. Nova Veneza, em Sumaré. Nova 91FM. Plim Print. Imaginou? Plim Print. Tá feito. Copos personalizados, squeezes, garrafas térmicas, chaveiros e brindes no geral. Conheça Plim Print e soluções gráficas. Atendimento pelo WhatsApp 19, 22, 17, 60, 18. 19, 22, 17, 60, 18. Plim Print. Imaginou? Plim Print. Tá feito. Para tudo. Chegou o Tsunami de Ofertas Longitude. A PIA a partir de duzentos e oito mil reais, com entrada de trezentos reais. E desconto de até sessenta e oito mil pelos programas Minha Casa Minha Vida e Casa Paulista. É a maior onda da história para você sair do aluguel. São mais de quatrocentos mil reais de desconto para negociação da sua casa nova. Neste final de semana, visite a loja mais próxima ou nos chame no WhatsApp 19, 9, 71, 62, 58, 22. 19, 9, 71, 62, 58, 22. Tsunami de Ofertas Longitude. Juntos, vamos mais longe. Você está acompanhando o programa Top Rebouças. Estamos de volta aqui no Top Rebouças pela rádio Nova 91 FM de Sumaré. Hoje estamos falando sobre a paixão por empreender. E com a presença de Johnny Marques, ele que é do ramo da marcenaria, e o Wallace Pinheiro, do ramo da farmácia. Os dois dando dicas para a gente sobre como é empreender, falando sobre as dificuldades que passaram no começo, e falando também sobre sucesso no empreendimento de cada um. Porque dificuldade a gente vai passando, vai reajustando as coisas que tem que reajustar, mas no final vem aquela coisa, vamos dizer assim, de sonho realizado, né Johnny? Sim, com certeza. Você já está com esse sentimento, poxa, estou no meu próprio negócio, sonho realizado, no começo foi difícil, mas hoje eu tenho um negócio que é meu, né? Tenho um direcionamento legal, tenho um retorno de clientes que saem insatisfeitos, né? Você já está com esse sentimento, já? Cara, estou buscando ainda mais. Lógico, né? A gente nunca para de se desenvolver, né? A gente está sempre correndo atrás para poder, sempre está trazendo o melhor para o cliente, né? Para a gente também, porque a cada cliente que você faz, todo mundo tem uma ideia, tem um móvel diferente, então todo projeto é executado de uma maneira. Sim, claro. Então a gente está sempre correndo atrás do melhor para poder entregar tanto para o cliente, para a gente também, a nossa melhoria. E eu acredito que você aprende muito com o seu cliente, já chegou do cliente chegar com um projeto para você e você, poxa, isso aqui eu nunca tinha pensado, nunca tinha feito, mas é legal, vou colocar no meu catálogo de produtos. Assim como tem projetos que chegam para a gente, que são bem complexos. Tem arquitetos, engenheiros que fazem e hoje em dia estão muito sofisticados, né? Sim. Então todo projeto hoje o pessoal trabalha com LED, exposição de iluminação. Então isso para a gente é um desafio na hora de executar. E essa parte da marcenaria, hoje eu te entrego, hoje o meu cliente que faz comigo, ele tem essa comodidade de fazer o móvel e ele não tem que correr atrás de um eletricista, de correr atrás, porque eu entrego para ele pronto, ah, ele tem um painel de home, vamos colocar aí, tem iluminação de LED, tem a cozinha, tudo. Ele não precisa correr atrás de um eletricista. Você mesmo executa o trabalho ou você tem parceiros, né, que fazem para você? Você mesmo executa. Eu mesmo executo o trabalho. Olha só que legal. O que a gente precisa é o quê? O ponto de energia. Sim. No caso de ligação de LED, né? Antigamente a gente usava os botãozinhos, liga e desliga, né? Hoje a gente está com a modernidade que é o touch, né? E ele tem a decrescente da luz e a baixa da luz. Conforme você segura, não move, você clicou, ele aperta, ele desliga, você aperta, ele liga de novo. Olha só que sofisticação e olha só, uma dica que o Alice deu aqui é que a gente tem que sempre aprender um pouco mais. Então, você não ficou só no ramo ali de, vamos dizer assim, de cortar a madeira, montar o móvel. Você se aperfeiçoou, né? Também para a área de... Fornece, se trabalha. De eletricidade, vamos dizer assim, né? E de tecnologia, porque hoje você oferece, né? Uma opção para a pessoa de ter ali o touch, ser um móvel inteligente, né? Exato. E fica discreto no móvel. Sim, claro. A pessoa vai saber, depois que eu montar, você te fala, ó, deixa o ponto, aí vem um adesivinho indicando, até a pessoa pegar onde que é o ponto. Tá. Porque se você faz, tem gente que está com a vida corrida, assim como a gente está na correria, todo mundo. Às vezes o cliente, ele não quer ficar correndo atrás disso, entendeu? Ele quer o cara que chega ali e resolve o problema dele. Claro. Entende? Então, ele vai ter que chamar o eletricista para poder fazer, sendo que eu já tenho o trabalho, a disponibilidade de fazer, eu falo, fica tranquilo. E aí vai contar com a agenda do eletricista, com a sua agenda de montar e isso vai aumentando o prazo de entrega. E o que acontece? É um serviço que às vezes tem que estar os dois na obra, o eletricista e o marceneiro. Sim. Porque depois que eu instalo o meu móvel e o marceneiro não está lá, ele não consegue fazer o trabalho dele. Entende aí. Então, a gente fala, poxa, eu já faço o trabalho, eu deixo tudo passado. E já entrega finalizado. Entrega finalizado. Olha só, que bacana. Quero mandar um abraço aqui para as pessoas que estão nos acompanhando através da nossa live no Facebook. Janice Soares está nos acompanhando lá de Minas Gerais. Olha só que legal, hein? A gente rompe aí as ondas da Rádio 9 FM. Então, o pessoal que está aqui em Sumaré consegue nos ouvir pela 91.1. Mas quem está ouvindo no Facebook, pode ouvir em qualquer lugar do mundo. A Leonice Silva também está mandando um bom dia aqui, né? E o pessoal participando aqui ativamente com a gente. 78 pessoas. Olha só que legal, que audiência bacana, né? E hoje a gente falando sobre a paixão por empreender. Essa semana eu participei de uma rodada de negócios, onde tiveram vários empresários aqui da nossa região que trocaram contatos, né? Aprenderam um pouquinho mais, participaram de palestra e eu achei muito bacana. Quero mandar um abraço para o Everton e para a Marina, que são os responsáveis aí pelo Marie Empreende Café e Negócio. E semana que vem tem mais, tem o Golden Network, que também é um evento que vai acontecer aqui em Novo Odessa. Já vou deixar o link para o Johnny e para o Wallace participar junto com a gente, tá? E para você acompanhar, a gente vai soltar no Store do Top Rebouças hoje o convite para você participar desse evento, tá? Então, o Golden Network, ele é responsável por fazer essas rodadas de negócio aqui na nossa região. E dia 28 vai acontecer em Novo Odessa. Então, acessem lá a Top Rebouças. Hoje vai estar no Store, vai ter o link lá para você fazer a sua inscrição e participar. O Johnny e o Wallace são os meus convidados. Vou mandar o link para vocês, vocês vão fazer a inscrição e não vão pagar nada, tá bom? Legal, legal. Então, já vou mandar o link para vocês e você entra lá no Top Rebouças e veja como você faz para participar e faça também a sua inscrição, tá bom? Tá legal? Wallace, como faz para a gente conhecer os seus empreendimentos? Tem rede social, aonde você está localizado, passa mais detalhes para a gente. Legal, legal. Então, vou começar falando aqui da drogaria, que a drogaria é menor preço ali de Oitolândia, fica no bairro que é o Vila Real, né? A avenida é a Avenida Ana Tereza Secumbreda, 1831, fica próxima ali dos condomínios, tá? E a Farmagalbe, que é a farmácia de manipulação, é a farmácia mais renomada aí de Oitolândia, tá? E o pessoal que é ouvinte aqui da Nova FM, se falar que ouve a Nova FM ou que é ouvinte aqui, não vai pagar taxa de entrega dentro de Oitolândia, tá? Olha só que oportunidade, gente. Então, ele vai deixar o contato aqui. Sim. Se você ligar lá, né, ou entrar em contato via WhatsApp, tem WhatsApp, né? Tem, tem WhatsApp. Se você entrar em contato e falar que ouviu aqui na Rádio Nova FM ou no Top Rebouças, você não vai pagar taxa de entrega aqui na região de Oitolândia. De Oitolândia, é isso mesmo. Não vai pagar taxa de entrega se for daqui de Oitolândia. Então, a Farmagalbe, o telefone é 97166-9996, tá? Repetindo, 97166-9996, tá? É isso aí, gente. Então, corre lá, né? Já pede aí se você está precisando de algum dos produtos que tem lá. Fique à vontade, entre em contato e você não vai pagar a taxa de entrega. Não vai pagar. Fala, olha, eu sou ouvinte lá do Edu, eu vim por ele, através dele aqui, e falaram que não vai pagar a taxa de entrega aqui na Rádio Nova FM. Show de bola. Não esquece de falar isso lá para as meninas lá, que aí você vai conseguir, tá bom? E depois tem a Epel Embalagens, que fica na Avenida Santana, número 1163. Fica próximo do Burger King de Oitolândia, tá? Então, ali a gente tem a fabricação de embalagens, né? Nosso foco é papelão. Então, tudo que for no papelão, desde bobina de papelão, caixa de papelão, caixa de envio, caixa de pizza, caixa de salgado, a gente oferece essa solução também. A gente tem a fabricação. Então, é a certeza que você vai ter o melhor preço por conta da gente ser fábrica, né? Então, a gente tem essa linha. Tem rede social? Tem. A Epel Embalagens está como Epel Embalagens mesmo, tá? A Farmagalbe também está como Farmagalbe, tá? Arroba Farmagalbe, né? Tá. E a Drogaria Menor Preço está como Drogaria Menor Preço Vila Real, tá? Arroba Drogaria Menor Preço Vila Real. Essas são as redes sociais aí das três empresas. Dos três empreendimentos do Atlas. Muito bom. E como é que a gente faz para achar o Johnny na rede social, ou no seu endereço, ou nos seus contatos? O meu contato da rede social é o JM Móveis Planejados, né? Então, acessa lá, JM de Maria, né? Isso. JM Móveis Planejados. Exato. Eu fico localizado ali em Hortolândia, na rua Rio Jordão, número 60, no Parque Orestes Húngaro, né? É a marcenaria hoje. E o telefone para contato, se caso alguém queira fazer um orçamento, tem um projeto, né? Queira desenvolver o projeto também, o contato é 19-98306-1161. Repete para a gente, por gentileza. 19-98306-1161. Então, através desse contato, a pessoa pode entrar em contato com você, fazer um orçamento sem compromisso, né? Você passa o projeto, dá toda essa assessoria, né? Para que a pessoa tenha, né? Não um projeto padrão, não um projeto pré-feito, mas um projeto personalizado para que possa atender com funcionalidade, né? O móvel que a pessoa precisa. Sim. Que legal, gente. Que legal. Foi um prazer recebê-los vocês aqui hoje, tá? Depois aí, durante a semana, a gente vai soltar aí trechos da entrevista de vocês, falando sobre o negócio de vocês, para que o pessoal, né? Também possa conhecer, possa ir até vocês, né? E possa, né? Ter acesso, né? O Johnny presta um trabalho maravilhoso, personalizado, com toda a responsabilidade, né? O Wallace também, né? Na área de farmácia, na área de embalagem. Então, para que as pessoas possam ter acesso a vocês. Foi um prazer recebê-los aqui. Deixem aí as suas conclusões finais, né? Manda um abraço para quem vocês quiserem. Tá, maravilha. Bom, agradeço aí, Edu, pela oportunidade de estar falando um pouco do meu trabalho, tá? Agradeço de verdade aí. Agradeço a Deus por estar aqui hoje, neste momento, neste sábado maravilhoso. E você, gente, que tem aí o seu trabalho, o seu projeto em andamento, você tem uma ideia, né? Entre em contato. Vamos tirar esse sonho do papel aí. Isso aí. Vamos tornar ele realidade. E vamos para cima. Legal. Conte aí com o Johnny, né? E a JM Móveis Planejada aí para tirar o seu projeto do papel. Exato. Wallace, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, agradeço você, Edu, agradeço aos ouvintes aí também da Nova FM. Foi um prazer estar aqui também, divulgando um pouco do que a gente faz, do nosso trabalho. E tamo junto, viu? Muito obrigado. Gente, mais uma vez, né? Eu falei no começo do programa que a Joyce hoje não pôde estar presente com a gente aqui, né? Fiquei um pouco aqui assoberbado, né? Sem a presença dela, senti a falta aí do meu braço direito. Mas ela tá lá, né? Cuidando do Iago, que sofreu um acidente essa semana, um acidente de moto, né? O acidente foi grave, mas ele está se recuperando bem, tá? Ela tá mandando informação lá na rede social dela. Acessem lá no Instagram, Joyce Camargo Oficial. Lá ela tá deixando a gente a par sobre a recuperação do Iago, que sofreu esse acidente. E por isso ela não pôde estar presente com a gente aqui. Até falei com ela ontem, ela falou, Du, eu vou, né? Eu falei, não, fique aí, né? Fique com a sua família, né? Cuide do seu filho e se Deus quiser vai dar tudo certo. O que a gente pode fazer por aqui é continuar em oração para o Iago, pra que ele se recupere bem, né? E logo, logo a Joyce tá de volta com a gente aqui no programa Top Rebouça. A gente vai se despedindo. Mais uma vez, obrigado, Johnny. Obrigado, Wallace, né? Pela presença e pela contribuição no bate-papo de hoje. Mas sábado que vem tem mais Top Rebouças aqui na rádio Nova FM, a 91.1 de Sumaré. Tchau, abraço. Você acompanhou o programa Top Rebouças com Edu Rosa e Joyce Camargo. Top Rebouças com Edu Rosa e Joyce Camargo.